Oi gente, meu nome é Eduardo Shimahara, eu estou diretor de Sustentabilidade e Inovação de um grupo de educação superior, que tem hoje quase 40 mil alunos, o ânimo de educação. Eu estou aqui para fazer esse depoimento para vocês sobre o que foi o nosso investimento na Escola de Guerreiros Sem Armas. Primeiro, eu acho que eu sou um grande admirador da Escola de Guerreiros por ser uma proposta bastante nova e ousada, de fazer talvez um tipo de educação, de propor um tipo de educação que a gente não encontra muito por aí. Eu acho que a Escola de Guerreiros tem uma proposta de educar para a ação, de educar para transformar uma ideia em realidade, eu acho que é isso que a gente precisa, na minha humilde visão de mundo, eu acho que a gente precisa hoje de atitude, a gente precisa hoje de fazer acontecer a gente precisa hoje de, realmente de transformação. Então, a gente em 2009 patrocinou a Escola de Guerreiros, sem dúvida aliar a nossa marca, a marca do Grupo Ânima ao Instituto Elos, sem dúvida é uma coisa bastante interessante para nós, enquanto educadores, porém o maior retorno sem dúvida se deu pela formação de duas pessoas da minha equipe, a Poliana e a Bárbara, que tiveram então a questão de empreendedorismo, de ousadia, eu acho que afloradas nas suas personalidades. Então, a Escola de Guerreiros acabou ajudando as duas a tomarem coragem, tomarem as rédeas da transformação, enfim, eu acho que são pessoas que hoje propõem mudanças e que realizam mudanças. Não são mais aquelas que são conduzidas por processos, mas são aquelas que conduzem os processos. Então, eu aposto na Escola de Guerreiros, sem dúvida, como uma grande transformadora, como uma grande educadora, como uma escola, realmente, para um novo mundo, uma escola de uma nova era, que discute temas extremamente pertinentes, extremamente essenciais para a nossa vida hoje, como seres humanos, em contato, ou em harmonia, ou desarmonia com a Terra. E eu vejo nisso uma grande importância do programa. Espero que esse tempo em mente seja útil para vocês, deixo aqui meu abraço, se quiserem entrar em contato comigo, fiquem à vontade, podem fazer as perguntas que quiserem, aquilo que eu puder e souber responder, sem dúvida, eu vou fazer. Deixo aqui um grande abraço para vocês, espero vê-los em breve. Até mais!